Olá pessoal, Felipe da Alegretto apresentando para vocês aqui corda de nylon para violão roxo no modelo R53A Ela apresenta as primas em nylon preto, os bordões dourados, ela tem tensão média, a embalagem contém seis cordas mas uma paleta de brinde, o acabamento em tubete nos bordões, facilita a instalação das cordas aqui e os demais tem que ser naquele formato lacinho, dá um nó nas cordas na parte externa da embalagem, a gente tem a referência, primeira meia, segunda si, terceira sol, quarta ré, quinta lá e sexta meia as pontas de referência, preta e dourada, na verdade aqui as três são pretas, as três primeiras são pretas e as três últimas douradas que vão diferenciar na parte interna vocês vão receber o produto primeira corda de nylon para violão todas vão ter essa ilustração de instalação, passo um, passo dois, passo três e passo quatro todas vêm lacradas, elas tem um lacre, pode observar, tem um lacrezinho o connecedor garante que ela mantém a qualidade mesmo com o tempo se não abrir a embalagem, você vai ter um produto com a mesma qualidade da fabricação primeira, segunda corda, as três primeiras cordas, elas são douradas, são pretas as três primeiras e as três últimas douradas e o diferencial que é o bete, que é um lacinho que vai facilitar também tem a legenda de instalação, passo um, passo um, passo dois, três e quatro tem o lacre, tem um lacrezinho que você pode manter e por fim, a paletinha de brinde essa paletinha tem uma particularidade, o seguinte, você vê que tem os 50, 50 e 75 essa ponta, ela é mais durinha, aqui ela é mais flexível então você tem duas paletas em um, ok? vou deixar o link abaixo aí para quem interessar no produto e eu apresentei para vocês cordas de aço, cordas de nylon para violão Roussinol R53A, ok pessoal? Roussinol R53A, ok pessoal? Obrigado.